Bom, girando agora a nossa equipe de reportagem na rua, começando com o Marcelo Bazejo, direto do CCT da Barra Funda. Notícias do São Paulo, que vai sentir falta do Daniel Alves no clássico, né Bazejo? Boa noite. É isso, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todos os amigos que acompanham o Gazeta Esportiva. Daniel Alves, fora de combate, realizou cirurgia ontem, já iniciou a sua recuperação em casa. Daniel Alves, que fraturou o antebraço direito, será desfalque não só contra o Corinthians, mas também nos próximos compromissos do São Paulo. A tendência é que ele fique de fora, no mínimo, 30 dias. E o Pablo, grande atacante do São Paulo, artilheiro da equipe nesse ano com sete gols, comentou sobre a falta que Daniel Alves certamente fará para o time do técnico Fernando Diniz no clássico deste domingo. Vamos conferir. O Daniel é a nossa maior referência, eu acho que junto com o Hernanes, de história, de exemplo, junto com o Juanfran também, enfim. Ele é um cara que treina muito, que trabalha muito, se dedica muito. Sempre que ele faz as coisas, ele está de corpo e alma, 100%, sempre. Então, ele é uma grande referência para mim e para todos os jogadores. O cara que mais foi campeão na história do futebol e você, para ser campeão, você tem que trabalhar muito. Então, é um cara que é referência nossa e óbvio que fará muita falta. É um cara que você tira todo o chapéu por tanto que joga, por tanto que ele produz para a equipe, pelos gols que faz, pelas assistências, enfim. E não só isso, como liderança, como um jogador competitivo, aguerrido, que corre mais que todo mundo, enfim. Então, ele é um grande exemplo. Está aí o Pablo falando sobre Daniel Alves. Daniel Alves fora do jogo. Sem Daniel Alves, a tendência é que Hernanes seja o escolhido para atuar no meio campo. A gente apurou hoje à tarde que o Profeta é o favorito para ser titular na vaga de Daniel Alves. O Hernanes, que entrou muito bem contra o Atlético Paranaense, foi um dos grandes responsáveis por fazer o tricolor mudar de postura na etapa complementar. No segundo tempo, São Paulo criou muitas chances, fez o gol da vitória. Hernanes ganhou moral com o técnico Fernando Diniz, depois de não ser utilizado pelo treinador nesta retomada das competições. A torcida vinha furiosa com o comandante tricolor, mas parece que agora a situação está mais favorável para o Hernanes no tricolor. Michele, amigos? Beleza, Marcelo. Vocês acham que é a escolha correta o Hernanes no lugar do Daniel? Bom, o Hernanes não vai jogar o tempo inteiro. Ele não tem condição física para jogar num ritmo legal. E eu acho muito preocupante também a ausência do Reinaldo, que está sendo subestimada. Mas o que o Diniz vai fazer? Vai tirar o Léo Pelé, que está jogando maravilhosamente bem no meio da zaga, junto com o Diego Costa. E aí ele vai mexer em três posições, praticamente. É complicado. E o reserva do Reinaldo seria o Léo Pelé. Então ele vai ter que fazer uma engenharia tática aí meio complicada. Talvez para começar o jogo dê para o Hernanes começar, mas depois vai ter que ver o que vai ser feito. É, sobre o Reinaldo, vou aguardar o que o Bacete vai trazer de informação. Ontem tinha realmente essa dúvida, o que ele vai fazer. Puxa o Léo e aí improvisa na zaga. Volta com a zaga titular. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, com as informações que vão chegar, obviamente. Mas sobre Daniel Alves e a entrada do Hernanes, me agrada muito, Flávio. É jogo grande. Eu fiz a mesma leitura que o Bacete fez, eu tive no jogo, trabalhei nesse jogo. No segundo tempo, São Paulo oxigenou com o Hernanes. Você está coberto de razão no aspecto de que ele não tem caixa, não tem fôlego para 90 minutos. Mas enquanto você tem esse cara, você tem que utilizar. E é jogo de jogador experiente. Acho que acerta aí pelo que ele fez no jogo último contra o Atlético Paranaense, que acabou culminando com a queda do Dorival Júnior. E acerta, para mim, a entrada do Daniel Alves, do Hernanes, pela experiência. Muito bom. Então vamos com o Jonas Campos, que traz aí as informações do Corinthians, adversário do São Paulo no Majestoso. Pelo jeito, tem jogador do timão preocupado com o estilo de jogo do Fernando Diniz. É isso, Jonas? Pois é, Michelle. Muito boa noite a você, ao Flávio, ao Garrafa, a todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Hoje tivemos uma entrevista coletiva virtual do agora zagueiro Danilo Avelar, jogador, Michelle, que atuou nos 10 jogos do Corinthians, desde a retomada do futebol aqui em São Paulo, e sem sair de campo por nem um minuto. Então, o Avelar, contando esses 10 jogos, atuou aí 900 minutos desde a retomada do futebol, mais acréscimo. O jogador que vem de uma maratona está confirmado para o Clássico de Domingo contra o São Paulo, no Morumbi, às 11 da manhã, e falou, sim, com certa preocupação, sobre o estilo de jogo do São Paulo, mas que pode favorecer também o Corinthians. Dá para explorar bem aí, quem sabe, um contra-ataque. O Avelar falou sobre isso. A gente ouve agora o zagueiro do Coringão. São Paulo, todo mundo sabe, o estilo do Fernando Diniz, um time que gosta de jogar, gosta de ter a posse de bola. Talvez, não sei te dizer, posso errar, mas talvez a maioria dos jogos de São Paulo, ele teve a maior posse de bola. Nem sempre tem o resultado que tem a maior posse de bola. Então, é você ser agressivo justamente nisso. Quando você tem a oportunidade, você tem a posse de bola e atacar, você ser letal. Acho que esse é o lema de você saber atacar da melhor maneira. Aí, o Avelar esperando um jogo um pouco mais aberto, em relação ao da última quarta-feira, quando o Corinthians acabou sofrendo, empatando contra o Fortaleza na Arena de Itaquera, justamente pelo fato da equipe do Rogério Senne ter marcado lá atrás, com o São Paulo, saindo um pouco mais para o jogo. Expectativa, pelo menos aos olhos do Avelar, de um jogo um pouco mais aberto. O Corinthians tentando explorar justamente isso. Michele? Tá certo. E aí, o que vocês estão achando? Como que o Corinthians vai chegar para esse jogo? Será que o Thiago Nunes já pegou a caneta lá para ver se a gente está comentando direitinho, se a gente está... Porque o professor de jornalismo agora está mais preocupado com a gente do que com o time dele, não é? Falou que a gente está batendo muito no Luan. Ele tira o Luan do time? E ele tinha que fazer elogio ao Luan? Mas foi só uma observação aqui. Eu entendo que o Avelar, ele se posiciona da forma correta, no meu entendimento, né? Saber a hora certa também de atacar, jogar o futebol ofensivo, e quando tiver a oportunidade de fazer. Porque elas já são raras, lamentavelmente, no futebol. Então, tem que ser um time eficiente. O São Paulo vai deixar o Corinthians jogar um pouquinho mais. Independentemente disso, o Corinthians tem que ter alternativa para quando pegar um time fechado. Não vai pegar sempre o time que deixa jogar, Flávio. Eu tenho muitas dúvidas sobre essa coisa que o São Paulo vai deixar jogar, sabe? Porque há uma possibilidade de simplesmente entrar o Luan no lugar do Daniel Alves e o Tietchan um pouco mais à frente. Aí ficaria um pouco mais compactado o time. É claro, a expectativa do Avelar é que o São Paulo saia mais para o jogo e ok. Esse é o início de discussão para o Clássico. Mas eu tenho algumas dúvidas. Por isso que... Mas aí não seria o Diniz fugindo muito da sua característica, né? O futebol para frente, aí ele vai fechar a casinha? Você sempre defendeu o Diniz? Não, eu estou partindo desse princípio até pelo que é o Diniz mesmo. É um cara que propõe o jogo. Eu acho que ele está o tanto saco dele que parece que ele está se curvando ao jogo. Abriu mão das convicções? Eu não sei, eu não sei. Eu estou achando que o São Paulo está jogando de uma maneira mais fechada, bem mais feia. É o carilismo? É, está jogando a mesma porcaria que todo mundo. Mas não estou criticando, não, porque... Mas eu sim. Não, mas sabe por quê? Porque talvez se tivesse jogado talvez de outra forma, ele não chegasse ao Clássico, Flávio. Mas é, muito bem, então. Portanto, ele está fazendo aquilo que todo mundo pediu, jogando feio. Bom, vamos voltar com o Jonas. Ô Jonas, é verdade que o Avelar saiu em defesa do Luan? Saiu em defesa do Luan, sim, viu, Michele? O Thiago Nunes, na quarta-feira, disse que nós, da imprensa, batemos demais o Luan, que a gente pega muito pesado com esse jogador que vem sendo bastante cobrado, principalmente depois da final do Campeonato Paulista, quando ele não cobrou pênaltis na disputa contra o Palmeiras. E hoje, o Avelar disse que concorda com o treinador, que a imprensa pega, sim, pesado com o Luan. Olha só. A gente está numa profissão em que é muito fácil quem está na televisão e quem está de fora apontar o dedo e achar o que é certo e o que é errado. E só quem jogou, tanto que tem vários companheiros de trabalho de vocês que foram ex-atletas, que sabem muito bem como é a dinâmica dentro do campo, no dia a dia do futebol, e, diferentemente daquilo que poucas pessoas tiveram essa experiência, ficar opinando. Então, a gente entende, eu sofri muita crítica, é evidente, só que eu soube lidar com isso porque eu sei aonde eu estou e eu sei da minha capacidade. Então, não acho que isso possa afetar o Luan, até porque o Luan vem de um clube grande como é o Grêmio, teve conquistas com o clube, teve conquistas pessoais importantíssimas, então, tem total bagagem para corresponder. Aí o Avelar, saindo em defesa do Luan, o Avelar que já foi muito contestado nos tempos de lateral esquerda, agora está mais tranquilo no miolo de zaga. E antes de devolver para vocês debaterem essa declaração do Danilo Avelar sobre o Luan, uma notícia relacionada à lateral esquerda corintiana, o Timão confirmou a venda do Carlos Augusto, lateral que vinha sendo até titular no Campeonato Paulista, 21 anos, foi vendido ao Monza da Itália por 4 milhões de euros, o Corinthians fica com 60% dos direitos econômicos desse jogador. Michele, volto com vocês. Valeu, Jonas Campos, o que vocês acham? Concordam com a Avelar? Bom, primeiro, esse negócio do Corinthians, meu Deus do céu, que negócio espetacular, 4 milhões de euros e ainda fica com 60% do passe e vai jogar num time que vai subir, um time cheio da grana e tal, nossa, mas beleza. Olha, Michele, eu não me incomodo nem um pouco quando os caras batem na imprensa porque a gente bate neles, eu acho que o pau que bate em Chico, bate em Francisco e eu não gosto muito dessa coisa de dono da verdade, não, eu falo um monte de coisa, eu falo um monte de bobagem, falo um monte de coisa certa, eu não tenho nenhum problema com isso aí, não, eu acho que uma vez eu lembro que eu dei uma gozada na portuguesa, os caras botaram na capa do sério da portuguesa que eu era um canalha, um cretino, você não vai fazer, não, eu xinguei eles, me xingaram, tá tudo certo, eu não tenho nada com isso não, eu acho assim, eu, eu pessoalmente, eu faço uma cobrança de acordo com o que eu acho que é viável, o Luan não me decepciona, eu já imaginava que ele não ia fazer nada no Corinthians 2000 porque ele já não estava fazendo nada no Grêmio e a princípio eu não concordei com esse gasto que teve na contratação, mas é óbvio que aceito posições antagônicas, o pessoal acha que está batendo demais, ok, não vai mudar nem um pouco a minha opinião por aquilo que eles pensam da minha opinião, mas eu acho que eles têm direito também de criticar a postura da imprensa, não tem problema nenhum. Não, eu não vejo problema em criticar, esse tipo de avaliação, até porque o Thiago Nunes ele acabou assinando aquilo que a imprensa de um modo geral, mesmo aqueles que não jogaram bola, todo mundo sabia que o Luan não estava jogando bola e o Thiago Nunes assinou por quê? Porque pôs o Luan no banco, porque pôs o Luan no banco, ninguém sai de casa de manhã, hoje eu vou criticar o Luan, hoje eu vou, pô, vai falar aquilo que a gente está vendo e às vezes a gente está vendo errado, às vezes a gente está vendo errado e aí cabe até o contra-argumento, mas você falar que, por exemplo, vai falar o quê do Corinthians? Vamos elogiar o trabalho do Thiago Nunes? O trabalho do Thiago Nunes, na minha opinião, cada um tem a sua, na minha opinião, é um trabalho que está deixando a desejar até esse momento e pode dar a volta por cima. O próprio Avelar, ele foi muito criticado, eu fui um dos que acabei fazendo críticas a ele, mas deu a volta por cima, assimilou bem as críticas como ele falou e faz parte do jogo. E essa coisa de quem jogou e quem não jogou também tem a seguinte opinião, está cheio de jornalista formado que não entende nada de futebol e está cheio de ex-jogador que não entende nada de futebol e está cheio de jornalista formado que entende de futebol e cheio de ex-jogador que entende. Eu gosto muito de trabalhar com ex-jogador, eu acho ótimo, aprendo muito com eles, mas também ensino algumas coisas para eles e está tudo bobagem. É uma troca, é uma troca. É sacanudo, isso é tudo bobagem, isso aí é, não tem essa coisa de esse pode, conhece, fica, e às vezes não conhece, mesmo assim fica... E como é que você pode ser jogador de um Corinthians, de um São Paulo e não estar aberto para as críticas? Faz parte do jogo. Ah, mas isso os caras não estão, é tudo jogador de condomínio, isso é gente, jogadorzado de condomínio, isso é verdade. Mas como eu pouco me importo, eu também, como eu falei, eu acho que eles têm todo o direito de falar e devem, mas eu não me incomodo nem um pouco, eu não vou mudar para mim. Para mim, pode ser alguma. Estou acionando novamente o Marcelo Bazeggio ao vivo do CCT da Barra Funda, tem possibilidade, Bazeggio, do Luciano não jogar o Clássico, é isso mesmo? Pois é, tem essa possibilidade sim, o Luciano que vem sendo importantíssimo para o São Paulo, em três jogos marcou dois gols e anotou uma assistência, mas ele não treinou ontem, hoje treinou em apenas uma parte das atividades comandadas pelo técnico Fernando Diniz e no jogo contra o Atlético Paranaense deixou o campo com dores nas pernas, então pode ser que o Luciano seja mais um desfalque importante para o técnico Fernando Diniz. E o Pablo, parceiro do Luciano no ataque, falou sobre o Luciano e encheu o jogador de elogios. Vamos conferir. O Luciano está sendo importantíssimo, já fez dois gols, já deu uma assistência, é um menino, um garoto muito bom de coração, um cara que é de grupo, um cara que vai nos ajudar muito, que se dedica muito para a equipe, enfim, estou muito feliz com ele, estou muito feliz por ele na equipe também, por jogar junto, enfim, ele desde o Fluminense, ele fez aquela época no Fluminense, fez um grande começo de ano, enfim, é um menino que tem tudo para ter sucesso com a camisa de São Paulo. Está aí uma informação que eu apurei há pouco, informação de última hora, Vitor Bueno também pode ser desfalque para o São Paulo contra o Corinthians, o Vitor Bueno não treina desde a partida contra o Atlético Paranaense por causa de incômodos no músculo adutor, o Vitor Bueno que atuou apenas 45 minutos contra o Furacão foi substituído pelo Paulinho Boia, então pode ser mais uma ausência para o técnico Fernando Diniz, dessa forma, o São Paulo deve encarar o Corinthians no estádio do Morumbi domingo às 11 da manhã com Tiago Volpi no gol, Igor Vinícius na lateral direita, Diego Costa com Bruno Alves na zaga porque o Léo foi deslocado para a lateral esquerda com a ausência do Reinaldo, no meio campo o São Paulo deve ter Luan, Tietê e Hernanes e o ataque com Luciano caso reúna condições de jogo, Pablo e Paulinho Boia na vaga de Vitor Bueno. Michelle, amigos? Beleza, bom, assim, com todos esses desfalques eu acho que o Corinthians entra em vantagem em relação ao São Paulo, o que vocês acham? O lado psicológico o Corinthians está mais pressionado porque perdeu no meio de semana sim, mas o São Paulo está sem o Luciano, o Vitor, sem o Daniel Alves? Com problema mesmo, mas vamos ter muito isso, viu? Sem o Pato, porque a história da parada a gente não tem referência nem para saber o nível que o time vai suportar, que os jogadores vão suportar, as condições vão suceder, não tem muito jeito não. Reinaldo está suspenso, o Daniel machucou, o Luciano com problema, o Vitor Bueno com problema, vai ter que ser assim. Em função da ausência aí, ele deixou o Diego Costa com o Bruno Alves. Eu particularmente, tendo o Corinthians como o Jô, que é um cara experiente, mesmo ainda não no ápice da sua forma, mas já fazendo os seus gols, eu optaria, como ele perdeu o Léo para a esquerda, ele está puxando o Léo para a esquerda, eu traria, eu traria na verdade a zaga titular que vinha jogando, o Arboleda e o Bruno Alves. Ele tiraria o menino? Não, nesse momento. Oh, louco! Porque eu acho um risco, mas a zaga que nunca jogou, mas a zaga que nunca jogou, Não pode sair, não. Mas a zaga que nunca... Então põe o Léo ali no meio, o menino não pode sair, não. Agora, olhando essa escalação, Flávio, quer ver? Eu acho que o Diniz fez o seguinte, quando ele coloca o Luan ali, se ele colocar o Luan, tendo o Luan Tietchê, ele pode estar jogando com três zagueiros, aí ele está certo. Ele faz isso, ele puxa, né? Ele joga alguém ali pelo lado esquerdo, né? Aí, tudo bem. Por quê? Porque você não vai desmanchar essa zaga que estava legal com o Léo e com o Diego Costa. Nada contra essa dúvida. A saída do Diego Costa, a saída do jogo do Diego Costa é espetacular. Para mim, titular da zaga de São Paulo é o Diego Costa. E os outros brigam pelas outras vagas. A idade, ele não muda nada. Ele é muito experiente, muito rodado. Mudou a saída de jogo, a velocidade do jogo de São Paulo. Esse moleque é acima da média. Esse é outro que logo, logo, nós já vamos falar assim, vamos ter uma pode? O menino pode sair não. Mas em função desse problema, como eu acho que ele pode trazer o Léo para a zaga para fazer com três zagueiros ali, o Bruno Alves, o Léo e também o Diego puxando ali o Tietê pelo lado esquerdo, o próprio Luan, quem jogar por ali, aí tudo bem que você conserta. Mas pegar um centroavante formado com uma dupla que não jogou há muito tempo, acho que poderia ser a vontade para o Corinthians. Eu acho que o jogo preferiria que o menino saísse. É um bom teste para o menino, mas acho que ele vai ganhar essa parada aí. Mas é legal, é um bom desafio. Ô Jonas, o Corinthians na ponta da língua temos para o jogo a equipe? Temos sim, Michelle, com algumas dúvidas, mas vamos lá, a gente coloca na tela compartilhando aqui as dúvidas com o nosso telespectador. Corinthians para o majestoso, Cássio, Fagner, Gil, Avelar e Cid Clay. Meio campo com Gabriel ou Ederson, Cantilho, Ramiro ou Vital, Luan ou Arauz e Léo Natel e na referência do ataque, aí não tem dúvida. Jô indo para o jogo, essas são as dúvidas do Thiago Nunes para o Corinthians que entra em campo às 11 da matina contra o Tricolor no Morumbi. Michelle? Valeu, Jonas Campos. 11 da matina esse jogo, mas pelo menos é inverno ainda, né? É, mas não, mas vai estar a previsão de 30 graus. Vai estar lotado de boneco, né? Previsão de 30 graus, apesar de inverno, previsão de 30 graus para domingo. É verdade, é verdade. Agora, Flávio, e o Otero, o Thiago Nunes? E o Otero? O Otero, velho. Não, porque eu estou precisando de peças e tal. Gente, não, o jogador chegou agora. Está se adaptando. Foi ele, não foi no lugar. Gente, o Luciano precisou de quanto tempo para já fazer dois gols com a camisa do São Paulo? Com essa carência que a gente está hoje, você tem um cara que bate falta, um cara que pode chegar oxigenando. E que bate falta. E o Corinthians não tem nada, o Corinthians não chuta gol, Flávio. Eu sei, eu sei. Mas ele falou uma coisa que eu aceito de uma certa forma. Ele falou que é uma certa hierarquia. Eu não acho que o Otero seja um jogador tão absoluto que ele tem que chegar e tirar a posição de alguém e jogar. O time está meio ajeitadinho e ele vai entrando aos poucos. Não acho que seja essa bola toda. Eu também acho que não, Flávio. Ele vai chegar no sítio e vai jogar. O Luciano é todo essa bola? O Diniz foi lá? Chegou, vai jogar? O São Paulo não tinha, não estava com o time definido, não tinha jogador, não tinha nada. Mas e o Corinthians tem o quê? Pelo menos tem. Mas o Otero é nesse nível. De repente você vai ter... Tudo bem, mas o Corinthians está no madraco. Ver jogo do Corinthians dá um sono. E você acha que o Otero batendo falta vai mudar? Mas você tem que ter. Pelo menos ele bate falta. Então não contrata. Então não contrata, Flávio. Vai entrar devagar. Ah, é, tá com calma. Porque realmente não é nada disso. O Otero é um matedor de falta. Eu também acho. Eu também acho. Não precisa tirar alguém do time. Você tem que administrar. Mas que não é tirar pra sempre. O Matheus Vital, Flávio, renovou o contrato com o Corinthians por mais três anos. Ele já está quase três no Corinthians, se não três. Sabe quantos gols ele fez até agora no Corinthians? Quatro gols, velho. Gente, existe gestão de grupo. Você não vai quebrar a gestão de grupo por causa do Otero. Mas o Diniz foi lá e colocou o Luciano porque o São Paulo estava montando o time. Mas o Corinthians está com o time montado? Eu não entendo. Não vale a pena. Desculpa. Eu não entendo. Pena que não dá pra telespectador participar dessa discussão. Mas é, tá difícil aqui. Tem a gestão de grupo, mas tem que também pôr pra jogar. Não sei o que fazer pensar. Hoje eu estou um pouco atrapalhado. E aí E aí E aí Obrigado.